Tino é o cordeiro que recebeu Agora força ou todo poder Tino é o cordeiro que recebeu Agora força ou todo poder Anjos e querubis estão no seu trono Rio a nuvem de glória Rio a nuvem de glória Anjos e querubis estão no seu trono Rio a nuvem de glória Rio a nuvem de glória Tino é o cordeiro de receber Agora força ou todo poder Tino é o cordeiro de receber Agora força ou todo poder Anjos e querubis estão no seu trono Rio a nuvem de glória Rio a nuvem de glória Rio a nuvem de glória Anjos, anjos e queridos Estão no Seu trono Senhor, em uma nuvem de glória Em uma nuvem de glória Tu és santo, Senhor Tu és santo 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 Aquele que venceu a morte Santo, santo, santo Aquele que ressuscitou Aquele que é o Senhor Ele é o leão Leão da tribo de Judá Aquele que vem A estrela da maior O cavaleiro do cavalo branco Com os olhos como chama de flor Eu sou a mão com a espada afiada Está vestido com o manto de sangue Em sua coxa está escrito o rei dos reis Senhor dos senhores Tu és o rei Senhor dos senhores Tu és o rei Tu és santo Ele é santo, santo, santo Tu és santo Ele é santo Tu és santo Santo Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo... 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 Ele vem caminhando sobre os montes, ele vem Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ele é Santo Eu quero profetizar nessa hora sobre a nação brasileira É a santidade do Espírito Santo de Deus nesses dias Vai começar a inundar os lares, as casas, as famílias Quero profetizar que a presença do Espírito Santo Ela vem de uma maneira sobrenatural Você que está vendo esse vídeo agora Seja ministrado pela presença porque Ele está cavalgando O Cavaleiro está cavalgando em sua direção Ele vem pra salvar você Ele vem pra libertar você Ele vem pra curar você Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem Ele vem calafando sobre os fentes, ele vem Ele vem calafando sobre os fentes, ele vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo